Eu me considero um contador de história. Tá, até comediante. Contador de causas, assim, eu acho que isso vem do DNA da minha família. Pegar uma história e contar. Meus tios, eu ouvia eles contando, assim, porque numa época o era piá, assim, tinha uma separação, né? As mulheres ficavam num lugar e os homens ficavam num outro. Os caras ficavam ali falando de futebol, tomando cerveja, comendo carne e tal, e tal. E as mulheres estavam fazendo outra coisa, ou arrumando o cabelo, se preparando pra o sábado de noite, lá. E esses meus tios, cara, do lado da minha mãe, eles ganhavam o acréscimo do meu pai, né? Porque o pai e os cunhados dele ficavam ali naquela roda de violão. Uns tocavam bandoneão, outros tocavam... E, cara, eram sempre um negócio bem-humorado. E aí eu perguntava pra mãe, mãe, aconteciam essas histórias? A mãe disse, ah, umas aconteciam, umas outras eles inventavam, assim, né? Era bárbaro porque era um se deitando no outro, assim, né? Então, cara, era muito engraçado. Meu tio, meu padrinho, era fanho, né? O tio João, meu dindo, né? Querida, uma pessoa espetacular, assim, né? Todo mundo amava o tio João. E os irmãos, obviamente, fazendo bullying com o irmão, contando sempre... E aí eles me contavam a piada pra eu contar porque comigo ele não brigava, eu era afiliado. E eu não sabia daquela sacanagem dos caras. Eu contava bem parceiras, piada e fan e coisa. E aí ele, uma vez, eu me lembro que eu gravei um negócio com a Maria do Carmo pro Jornal do Almoço da história do cavalo que tinha morrido na frente da casa do Fanho, né? E eu contei a história na... Ah, ele ficou muito bravo. Olha essa, hein? Olha essa, me mintando na... Eu digo, não, tio, não é o senhor. É um... Ah, me... Aí eu já ficava louco pra rir do jeito que ele falava comigo. E aí, mas acabou que você abraçava, bebê. Ah, não menta.